Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão que for, como o céu vai subindo Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão que for, como o céu vai subindo Foi numa noite igual a esta, que tu me deste no coração O céu estava, o povo em festa, pois era noite de São João Alguém apagou o ar, só de baião no salão E no terreiro o teu olhar, e olha o coração Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão que for, como o céu vai subindo Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão que for, como o céu vai subindo Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Obrigado.